Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo para vocês mais um vídeo. E nesse vídeo, gente, eu vou estar ensinando vocês aí a como conseguir 100% aí das missões de história, tá? Eu recebo muita mensagem aqui no canal de amigos que às vezes ficam perdidos aí. Olha, Chacal, eu não estou mais aparecendo aquelas missões amarelas no mapa para mim, que são as missões de história, né? Eu não sei como é que eu faço, o que eu faço e tal. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui explicando passo a passo de como você vai conseguir chegar aí nos 100%, explicar para vocês bem certinho aí toda essa questão aí, para que fique mais fácil aí para todo mundo, beleza, gente? Vou, inclusive, deixar esse vídeo aqui em dicas para iniciantes ali, para a galera não se perder aí. Quando precisar, é só dar um pulinho lá e ver o vídeo lá. Vou pedir para você, antes de mais nada, que sente o dedo no like, vai de voadora. Rory Huger nesse like para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça de estar convidando seus amigos e familiares aí para se inscrever aqui no canal. Convida lá o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, a avó, gato, cachorro, piriquito, para se inscrever no canal e dar aquela força gigantesca para o canal. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, para que você possa estar recebendo aí os próximos vídeos do canal, beleza, gente? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui com as missões de história. Então, gente, para você fechar 100% aí das missões de história do modo online, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer 18 missões aí, no caso de história, que tem aqui no modo online. Dessas 18 missões aí, você vai ter duas categorias. Você vai ter uma primeira categoria, que é da viúva, no caso, que são 13 missões. Dessas 13 missões aí, são 9 missões de honra alta e 4 missões aí de honra baixa, que eu já vou mostrar para vocês quais são elas. Depois dessas 13 missões aí, de honra alta e honra baixa, você vai ter as missões aí do Monshiner, que também contam para fazer os 100%, que são mais 5 missões aí, que você vai ter que ter aí, no caso da tua cabana de Monshiner, para poder estar puxando essas missões aí. E onde eu vejo se a minha honra está alta ou baixa, gente? Então você vai clicar no botão para baixo aí no seu controle aí, clique aí, vai aparecer aquela barrinha ali embaixo, aquele chapéu de cowboy. Para o lado esquerdo em vermelho, seria honra baixa. Para o lado direito em branco, seria honra alta. Você vai sempre começar com a honra alta. Então vai dar para fazer aí 9 missões de honra alta, aquelas manchinhas amarelas pelo mapa aí, que tem aí no mapa, para você poder estar fazendo. Lembrando, gente, que quando você fizer uma missão daquela, quando você for numa manchinha amarela, que seria uma missão de história ali, de honra alta ou baixa, fez a missão, depois que você fizer, para aparecer a próxima missão, vai levar de 20 a 30 minutos ali para ela aparecer. Às vezes aparece um pouco antes, mas geralmente de 20 a 30 minutos aí para ela estar aparecendo. É a próxima missão para você estar fazendo. Então não se desespere, é só você estar aguardando aí. Então vamos falar das missões aqui, gente, da Terra das Oportunidades, que seriam aí as missões da viúva, né? Aquela missão principal, que quando saiu o jogo lá, saiu aí as primeiras missões dela. Então são essas 13 missões aqui, tá? Como eu falei anteriormente, você tem 9 missões de honra alta, que você só vai conseguir fazer se a tua honra tiver alta. Geralmente quando você começa no jogo aí, você vai estar com a tua honra alta. Então essas 9 você vai estar conseguindo fazer aí, uma atrás da outra, com um intervalo de 20 a 30 minutos aí. Fez as 9 aí, gente, dessas 13 aqui, vai ter 4 missões, que no caso seriam missões aí de honra baixa, que você vai ter que abaixar a sua honra para estar fazendo ela. Quais seriam essas aí de honra baixa, gente? Seria querosene, piche e ganância. Como trocar nos trocados? Esses malditos sabem lutar. Bancos não se roubam sozinhos. São essas 4 aí de honra baixa. Então vai ter que abaixar aí a tua honra, depois que você fizer as 9 aí de honra alta. Beleza? E como é que você faz para estar baixando aí, ou subindo a sua honra? Existem duas formas. A primeira forma é a rápida e cara, e a segunda aí, que seria demorada e barata, gente. Como é que funciona isso daí? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática aqui. A forma rápida e cara de mudar a sua honra aí, gente, é procurar uma das 3 barracas do Velho Jones. Tem aqui em armadilho, bem em cima da letra S aqui. A segunda aqui, ó, em Riggs Station, aqui você tem a barraquinha dele aqui, acima de Blackwater, olha só, tem a barraquinha dele aqui. Aqui, ó, Blackwater aqui, certo? E ali tem aquela bolinha ali, com aquele rosto ali em branco e vermelho ali, o calboizinho, que seria a barraquinha dele. E a terceira barraquinha do Velho Jones aqui, gente, ela fica lá no alto do mapa, só tem 3, tá? Então seria lá bem à direita do mapa, em Anesburgo aqui, ó. Bem entre a letra B e U aqui de Anesburgo aqui, a barraquinha dele. Então vai ter que vir até ele aqui, e tá mudando aí a sua honra. Você vai ter que pagar para ele, para ele mudar. No caso, se você tiver com a tua honra alta, chegar ali e pagar para ele ali, ele já vai diminuir a tua honra ali, para a honra baixa, e se tiver baixa, pagando para ele, ele vai subir a sua honra. O problema, gente, que para fazer isso daqui com o Velho Jones, é caro, custa 3 barras de ouro para você mudar a sua honra com ele. Não consegue fazer no dinheiro, é só no ouro, é muito caro de fazer isso daí. Por isso que eu disse que é rápido e caro, tá? É, chegou ali na barraquinha, pagou para ele, ele muda na hora, ali naquele minuto, naqueles segundos, para você, a tua honra. A outra forma de você baixar a honra aí, gente, é, ela é mais demorada, porém você não vai ter que desembolsar aquele ourinho maroto que a gente tanto gosta, tá? Então como é que você vai fazer? Terminou lá as nove missões lá, de honra alta, quer baixar a honra para fazer as outras quatro? Você vai vir aqui em Sandeni, bem aqui, é, deixa eu ampliar o mapa aqui, gente, para você ver, ó, bem à direita do mapa, lá no caso, lá bem abaixo, Sandeni aqui, vem aqui na delegacia, que é onde tem o cartaz de procurado. E o que que você vai fazer? Você vai ficar matando aqui os NPCs, os policiais aqui, que vão respawnar, que vai respawnar muito policial aqui, em volta da delegacia, é só você ficar meio que protegido aí, e vai atirando, vai atirando, vai tomando tônico, até que abaixe a sua honra. Demora um pouquinho, gente, mas pelo menos assim, você não vai precisar gastar ali o teu ouro, é um pouco mais demorado, lá no Velho Jones é de imediato, pagou para ele, ele muda a tua honra, ele vai abaixar a tua honra, e aqui não, aqui você vai ter que ficar matando mesmo aí, os policiais, os NPCs, até abaixar a tua honra aí, beleza? Então essa seria a forma aí, de você estar baixando a sua honra, para poder estar fazendo as outras quatro missões ali, de honra baixa, para fechar as 13 missões ali, da viúva. Então, gente, eu estou com a minha honra alta, eu vou mostrar para vocês aqui, eu começo a repetir as missões, pode ver que ali no botão, começa a correr ali, ele vai repetir, só não vai repetir, as missões de honra baixa, no caso, que seria a querosina, e piche de ganância, como trocar os trocados, esses malditos sabem lutar, bancos não se roubam sozinhos. Então são essas as missões de honra baixa, que eu não consigo fazer, eu clico aqui para repetir, e não consigo repetir, porque a minha honra está alta, olha só, exatamente o que está acontecendo aqui, está até apagado ali o botão de repetir missão, não tem como, as de honra alta, eu consigo fazer de boa. Então se eu quisesse fazer as missões de honra baixa, eu teria que baixar a minha honra aí, seja lá no Velho Jones, ou seja lá matando os NPCs, os policiais NPCs, lá em Sandeni. Pode ser em outro lugar também, não precisa ser exatamente em Sandeni, mas em Sandeni é mais fácil, porque ele tem a delegacia, vem muito policial ali, beleza? Então vamos supor que você fez todas as missões aqui de honra alta, fez todas as missões de honra baixa aqui, como eu fiz aqui, fez as 13, tem 13 missões para vocês aqui, na aba da Terra das Oportunidades. Essas 13 missões, se eu não me engano, vai somar um total de 77%, vai faltar aí 23%, que são as missões ali do Monshine. Nesse caso, você vai ter que ter o Monshine, ele vai ter que comprar a cabana de Monshine, vai ter que ir lá na sua cabana de Monshine, ele está puxando essas cinco missões aqui com a Meg, gente, que é essa senhora aqui, então olha lá, loja de Monshine, aceitar missão de contrabando, a última opção lá é jogar missões de história novamente, para você vai estar jogar missões de história ali, então é só você clicar no botão, no terceiro botãozinho que aparecer, que você vai ser direcionado aí, as missões, aí você vai estar puxando aí, as missões, no caso para mim aqui, eu já tenho as cinco feitas aqui, então são essas cinco aqui, você vai pegar na sequência, são missões bem bacanas, bem top, depois que você fechar essas cinco missões aqui, automaticamente você já vai fechar 100% das missões de história, antes de você fazer essas 18 missões, não tem como, vai ter que fazer aí, no caso as 18 missões, as 13 aí, no caso que você tem ali da viúva, mais as cinco missões aqui do Monshine, vai ter que comprar o Monshine aí, então se você, de repente não tem no início grana, não se preocupe com isso, você faz essas missões aí depois, na sequência que você juntar uma grana, poder comprar todo o ofício aí, e está investindo no teu Monshine, para fazer essas missões aqui, só depois que fizer essas 18 missões, é que você vai estar fechando 100%, outra dica que eu quero passar, gente, que às vezes dá uma bugada aí, nas missões, você fez ele, por exemplo, seis missões de honra alta, e deu uma bugada, não aparece mais missões, passou meia hora, passou uma hora, não tem nada, o que que eu faço, Chacal? Cara, tem um macete aqui, que você pode estar fazendo aqui, para forçar a aparecer a missão, qual seria esse macete? Você vai ficar disponível para a história, vai ajudar aí um outro jogador, que esteja no mesmo nível aí, no caso que você, no mesmo nível que eu digo, de honra, tá gente? Vai ajudar ele a fazer a missão dele ali, que ele puxou, isso vai fazer com que a sua, missão desbug, a não ser no caso, que por exemplo, a missão que ele esteja fazendo, seja a mesma que esteja faltando para você, uma das que esteja faltando para você, aí essa missão, vai ficar disponível para você, no teu compendium, girou para deixar sair do mato aqui, então para ficar disponível aí, gente, para a missão, clica na setinha do controle para a esquerda, duas vezes para cima, clica aqui em início rápido, deixa eu clicar aqui, e aqui você vai descer, até aqui ó, disponível para a história, entrando aqui, ajudando outro jogador a fazer a missão, automaticamente você vai desbugar, suas missões aí, de história, quando você voltar para a sessão livre, dali uns 5 minutos, vai voltar a aparecer aí, as missões amarelinhas para você, que seriam as sequências, que você tem que fazer, então essa é uma forma, de estar desbugando, só no caso não vai aparecer, por exemplo, se a missão que você fez, lá que você ajudou, o outro colega lá, o outro jogador a fazer, do modo história, seja exatamente a missão, que esteja faltando para você, então esse seria, um dos macetes aí, para você estar desbugando aí, caso aconteça aí, de você fazer aí, 5, 6 missões, de honra alta, e não apareça, passou uma hora, passou duas horas, e não apareceu mais, as missões aí, você já reiniciou o videogame, já desligou, ligou de novo, e não volta a aparecer, as missões para você, então vai ficar, disponíveis, aqui, para você, beleza gente? Então, era exatamente isso, que eu queria passar para vocês, espero que eu tenha ajudado, tenha tirado as suas dúvidas aí, vamos aqui em progresso, aqui rapidão, que é onde ficam as missões, para eu mostrar para vocês, missão de história, 100% completadas ali, são todas as 18, então você, vale lembrar, né, que você tem aqui, 13 missões aqui, na aba, terra das oportunidades, que são essas 13 aqui, missõezinhas aqui, todas elas, no caso aí, todas não, né, 9 de honra alta, mais 4 de honra baixa, e tem mais 5, na aba, vim, vi, bebi, que seriam aí, as missões aí, do Monsharner, como eu falei, não se desespere, não se apavore, se de repente, você tiver com 77%, ou seja, fez as 13 missões aqui, todas de honra alta, e todas de honra baixa, não se preocupe, se você não tiver dinheiro aí, para investir aí, no mercador, e depois na cabana de Monsharner aí, para fazer as outras 5, com o tempo você vai fazendo, como você vai jogando, o importante é que você jogue, gente, para estar desenvolvendo o jogo, para estar juntando dinheiro, juntando ouro, para estar comprando aí, os ofícios, e aí sim, acabando de Monsharner mais para frente, para fazer aí as 5, isso eu falo, para quem está começando a jogar, que no começo, é difícil juntar grana, é difícil juntar ouro, então vai precisar muito, da ajuda dos amigos aí, para poder estar upando no jogo, beleza? Bom gente, era isso aí, que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado a dúvida de vocês, não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like, qualquer dúvida ou dica que você tenha, deixe aí nos comentários, que eu faço questão de estar te respondendo, um forte abraço a todos, fica todo mundo com Deus, e bora lá gente, bora lá jogar Red Dead, porque o jogo, tá bom demais. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto